Meus amigos, as coisas vão apertar de vez para o lado de Alexandre de Moraes e também do Brasil. Os Estados Unidos entraram em ação a favor de Elon Musk e Trump agora quer Musk no governo. Essa movimentação internacional promete abalar as estruturas e o renomado jornalista William Wack traz todos os detalhes dessa notícia impactante. Antes de entrarmos no assunto, quero pedir o seu apoio. Deixe seu like, compartilhe este vídeo e inscreva-se no nosso canal. Juntos, nossa voz se torna mais forte e podemos fazer a diferença. Conto com você para fortalecermos essa comunidade patriota. Donald Trump anunciou hoje seu plano econômico, caso, evidentemente, ele consiga vencer a eleição americana. E quem vai gerenciar esse plano? Elon Musk. Sim. O homem mais rico do mundo, que já aceitou e de graça, disse ele. Musk é considerado uma espécie de gênio empresarial, sobretudo pelas realizações em exploração espacial, eletrificação automotiva. Mas fazer funcionar tudo o que Trump pretende na economia provavelmente será o maior desafio de sua vida. Trump discursou prometendo baixar impostos, baixar o custo de energia e aumentar brutalmente barreiras tarifárias para produtos que vêm de fora dos Estados Unidos. E com tudo isso, reduziu o custo de vida, especialmente moradia, por conta dos juros altos, que é um tema central na eleição logo mais em novembro. Economistas dizem que Trump, se conseguir passar tudo isso pelo Congresso, vai aumentar a inflação em vez de diminuí-la. Trump empregou um tronco dramático, mais dramático do que o tom habitual dele hoje, ao expor os planos para uma plateia seleta em Wall Street. A combinação de pesquisas e intenção de votos assinala que a sua adversária, Kamala Harris, tem posição que agora se torna favorável a ela em alguns dos Estados decisivos para a eleição americana. Também a candidata democrata promete adotar fortes medidas protecionistas, mas Trump atribui a essas medidas, ao protecionismo, uma função quase mágica de fazer renascer a economia do país. Vai ser muito interessante de fato, ver como é que o Elon Musk vai tocar um programa desses, o cargo dele vai ser o cargo de eficiência governamental. Até aqui, ele sempre falou que seria a favor de livre comércio contra barreiras tarifárias. Mas, o que não se faz para vencer uma eleição. Saudações a nossa audiência. Bom, triste de quem defende a liberdade, a ordem e a justiça e viu com bons olhos a decisão, ou melhor, a indecisão do Dr. Cássio Nunes Marques, que vem se revelando aí uma valiosa engrenagem para o sistema. Vamos às personagens envolvidas, começando pelo próprio ministro. Nunes Marques foi alçado ao STF por intermediação, ou pelo menos sob o beneplácito dos senhores Gilmar Mendes e Dias Toffoli, em negociação com o ex-presidente da República e o ex-presidente do Senado. Para refrescar a memória aqui do telespectador, eu sugiro a leitura da matéria da CNN Brasil, de 3 de outubro de 2020. Aspas. Cássio Nunes encontra Bolsonaro e Alcolumbre na casa de Toffoli. A reunião aconteceu na casa de Toffoli, no Lago Norte, em Brasília. Essa reportagem é ilustrada pela imagem de um caloroso abraço de tamunduá entre Toffoli e Bolsonaro. Toffoli, à época presidente do tribunal, é o idealizador do famigerado inquérito das fake news, um procedimento por duas vezes considerado inconstitucional pela Procuradoria-Geral da República, que apontou a subversão do sistema acusatório e a violação do devido processo legal, do juiz natural e imparcial, da vedação à censura, entre tantas outras ofensas à lei maior. É no âmbito desse procedimento e dos seus desdobramentos que o X foi multado, censurado e bloqueado, assim como os seus usuários. Hoje, o inquérito das fake news é uma criança de 5 anos, que já anda, já fala e é bilíngue, inclusive. Mas o que ensejou o parto a fórceps dessa peça teratológica foi a censura a uma matéria da revista Cruzoé intitulada O Amigo do Amigo do Meu Pai. Uma reportagem que, por algum motivo, melindrou o ministro Toffoli. Mas vamos voltar aqui à ação pela inconstitucionalidade do bloqueio do X. Nunes Marx fez lá o seu teatro em linguagem propositalmente vaga e ambígua, insinuando que ele poderá submeter essa ação sobre o X a plenário, mas somente após as manifestações da nova Procuradoria Geral da República e da nova Advocacia Geral da União, ambas indicadas pelo senhor Lula da Silva, que sempre foi um apoiador, um grande apoiador, do inquérito das fake news e da censura às redes sociais. Então vamos lá. Quem que é o atual PGR? É o Dr. Paulo Goné, o nome escolhido fora da lista tríplice, que quando atuava no Tribunal Superior Eleitoral, defendeu dupla condenação para tornar Bolsonaro inelegível. E quem é o atual AGU? É o Dr. Jorge Messias, um homem de confiança do lulopetismo que ficou nacionalmente conhecido como Bessias, o portador do termo de posse em caso de necessidade que deveria livrar Lula da prisão por meio do foro privilegiado. Então, telespectador, vamos recapitular aqui comigo. O ministro Cássio Nunes Marx, relator sorteado, tem uma dívida de gratidão como criador do inquérito das fake news e é no âmbito desse inquérito que o bloqueio do X foi determinado, calando com uma só canetada do senhor Alexandre de Moraes mais de 20 milhões de vozes, até confirmação pela primeira turma. A jurisprudência do tribunal é pacífica. Dr. José Eduardo vai falar isso em detalhes, porque é um especialista. Não cabe esse tipo de ação para esse tipo de decisão. E Nunes Marx sabe disso. Ele já saiu da festona naquele arte de luxo na Grécia sabendo disso. Mas ele tem que acenar para a base eleitoral do ex-presidente que o indicou. Por isso, Nunes Marx sinaliza para o plenário, mantém a controvérsia em aberto, ganha tempo e chama para a mesa a PGR e a AGU indicadas pelo Lula, já sabendo qual vai ser o parecer. Na verdade, pessoal, na prática, o Nunes Marx está colaborando para que a blindagem jurídica, ou melhor, a blindagem pseudo-jurídica do ministro Alexandre de Moraes, fique ainda mais espessa e revestida de maior oficialidade. Esse é, na minha opinião, o recado velado de Nunes Marx à sociedade e principalmente aos seus próprios colegas. O que ele quer dizer? Aguardemos o 7 de setembro e voltemos mais fortes, unidos em defesa de um dos nossos. Então, vamos lá. Meu prognóstico. Então, o melhor que as pessoas indignadas podem fazer, Basília, é comparecer às multidões nesse domingo na Avenida Paulista. E, por outro lado, quem acha que tudo isso é muito normal pode ficar em casa aí criticando os manifestantes no Twitter. Oh, perdão. Desculpa. Em qualquer outra rede social que ainda não tenha sido banida pelo STF.